Vou mostrar para vocês para que serve uma lanterna policial de boa qualidade. Esse aplicativo aqui, ele mede quantos looks tem no ambiente. Aqui, 400 looks. A minha lanterninha da Olight, que meu amigo Vitor fez o favor de trazer para mim nos Estados Unidos, dizem que ela cega quem recebeu o foco na cara por 3 segundos. Será? Vamos ver o que o medidor me fala? Vamos ver, né? Se essa bicha é brava mesmo. Olha lá. Estourou o gráfico lá. Agora eu vou tirar da pistola, para não dar uma canada na cara do Vitor, e vou colocar aí, para vocês verem que legal. Para isso que serve lanterna. Não é só para iluminar, é para ofuscar o seu agressor também. A arma com lanterna é dedicada, tem que ter coldre especial para ele, senão não é. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti